Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como aumentar o tempo que a tela fica ligada no SmartWatch Zblaze GTS 3 Pro. Você aperta aqui no botão para ligar a tela, depois você arrasta de cima para baixo, ele vai abrir nessa tela. Aí você vem nessa opção de configurações e aqui você seleciona a opção tela. Depois você seleciona esta opção, tempo de iluminação. Pode ver que ele está selecionado 5 segundos, que é o tempo mínimo. Você pode mudar para 10, 15, 20 ou até 30 segundos, que é o tempo máximo. Aqui ele fala também que quanto mais tempo a tela ficar ligada, mais bateria vai consumir. Eu selecionei aqui 30 segundos e depois você aperta aqui nesta opção. Pode ver que agora eu aumentei o tempo que a tela fica ligada de 5 segundos para 30 segundos. Você pode escolher entre essas opções. Essa dica rápida que eu queria falar para vocês, não esqueça do seu like. Se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.